Duas famílias brasileiras estão angustiadas com o destino de dois jovens. Felipe e Lucas viajaram para trabalhar na Ásia, mas ficaram sumidos por algum tempo. Quando eles apareceram, relataram ser vítimas de um esquema de trabalho escravo. Os dias de silêncio sem o contato do filho que está na Ásia foram de muita angústia para o seu Antônio. Mas Felipe finalmente conseguiu mandar mensagem para a família. O alívio agora está sendo essa. Eu sei que meu filho está vivo e eles não fizeram nada. Eletrocutaram ele, como meu filho falou. Graças a Deus meu filho está vivo. As mensagens chegaram com pedidos de socorro. Me ajuda a sair daqui, por favor. Não manda mensagem para esses traficantes de pessoas. Felipe ainda relata ameaças e agressões. O chinês bateu na minha cara hoje. Felipe de Moura Ferreira, brasileiro, tem 26 anos de idade e estava morando no Uruguai. Segundo a família, ele recebeu uma oferta de emprego para trabalhar na Tailândia. Diz que ia pagar por ele um salário de 2 mil dólares por mês. E mais alguns benefícios. Ele saiu do Uruguai com direção à Tailândia em 21 de novembro. Ao chegar no país asiático, mandou um vídeo mostrando o hotel onde estava hospedado. Aqui é o hotel que eu vou ficar hoje. O dia seguinte foi de viagem. Felipe foi levado em um veículo da empresa para o suposto local de trabalho. Enviou um áudio para um amigo brasileiro. Eu ainda estou dentro do carro, você acredita? Não chegamos ainda na empresa. Talvez eu chegue só amanhã ainda. A gente vai ficar num hotel, talvez. Durante a viagem, ele parou de fazer contato. Desapareceu durante seis dias. Até que retomou os contatos com amigos e uma irmã, sempre usando um perfil falso de um aplicativo de chamadas online. Ele fala que está sendo forçado a dar golpe nas pessoas. Se não atingir uma meta, eles levam, castigam, espancam. Um localizador enviado por Felipe mostra que ele está em Mianmar, país que faz divisa com a Tailândia. Especificamente na cidade de Mianwari, bem próximo à fronteira. Em uma das mensagens, ele relata a presença de um outro brasileiro no mesmo local. Eu estou em uma empresa chinesa em Mianmar, junto com meu amigo Lucas, que foi traficado. Lucas Viana Santos tem 31 anos de idade. De acordo com a mãe, em outubro do ano passado, ele foi trabalhar em um call center nas Filipinas. Em setembro deste ano, aceitou proposta para um emprego na Tailândia, mas teria sido levado para outro lugar. Pegou mais dois barcos e passou na embaixada, na fronteira que fala. O cara pegou o passaporte dele e passou lá. Ele achou meio estranho, né? Aí ele já viu que já não estava mais na Tailândia, né? O contato com a família passou a ser cada vez mais raro e mais restrito nas palavras. Aí no dia 27, num domingo, ele falou que também não ia poder estar ligando. Falou quatro minutinhos só comigo. E vi que ele não estava bem, né? Foi o último contato que Dona Cleide teve com o filho. Mais de um mês depois, ela voltou a falar de Lucas por causa do Felipe, quando o caso dele passou a ser noticiado aqui no país. Ai, parece que me enfiaram uma faca no peito também, porque mais um que foi, que também está lá. Desde então, Dona Cleide, que mora na zona norte de São Paulo, está em contato com a família do Felipe. O Felipe nasceu e cresceu neste bairro da periferia da zona sul de São Paulo. Ele terminou o ensino médio e, segundo a família, começou a fazer uma faculdade, mas não finalizou. O pai conta que, no ano passado, Felipe recebeu uma proposta para trabalhar num cassino em Laos, um país da Ásia. Ele aceitou o convite e viajou para lá. Depois de uma temporada, se mudou para Dubai e trabalhou também nas Filipinas, o que demonstra experiência com trabalhos temporários em diferentes países. O Felipe, na realidade, gosta de ter muita liberdade. Ele não quer, pelo que eu entendo, ele não quer que ninguém fique interferindo, sabe, na liberdade dele. As famílias estão fazendo contato com as autoridades na tentativa de resgatar os dois brasileiros. Esta advogada, especialista em direito internacional, explica que aquela região de Niamar é uma zona de conflito, o que dificulta a ação de autoridades. Me parece que é uma região bastante complicada e que existe algumas tensões e conflitos justamente por conta da sua localização ali de fronteira. Existem alguns conflitos de civil, então, o que dificulta bastante. A advogada está auxiliando a família de Felipe. Nós esperamos, então, um contato aí, né, uma formalização, principalmente do Itamaraty, para que possa formalizar a denúncia dentro aí do país onde o Felipe passou a localização, Mianmar, e que possa ser formalizado desse modo para que haja um resgate. Bom, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha os casos por meio das embaixadas do Brasil, em Bangkok, na Tailândia, e em Rangum, em Mianmar, que está em contato com as autoridades locais e que presta assistência consular aos parentes dos brasileiros.